As mulheres são as principais vítimas de preconceito no ambiente de trabalho. Uma pesquisa revela que mais da metade delas, que tem filhos, já enfrentou essa situação. E especialistas reforçam que já passou da hora das empresas reverem esse tipo de postura. Para quem está à caça de um emprego, do sonho de ter uma estabilidade financeira, esta frase pode significar o começo de tudo. A seleção de emprego é uma página em branco, que para quem está desse lado, tem urgência em preencher. A Alessandra... Ela chega nervosa, mas confiante, para mais uma entrevista de emprego. A Alessandra está desempregada e já se viu nessa situação mais de uma vez. De frente para os entrevistadores, a primeira etapa até corre tudo bem. Alessandra, você veio para fazer a seleção para... Auxiliar de cozinha. Ótimo. Olha, você tem bastante experiência, né? Tenho. A entrevista corre normalmente até que surge a pergunta, que muda na hora a expressão da Alessandra. Você tem filhos? Tenho. Ah, tem? Quantos? Três. Tá bom então, Alessandra. Ó, vou te ligar então em três dias, viu? Tá bom. Muito obrigada. Próxima! Esta foi uma simulação, até leve, feita a partir das experiências vividas pela própria Alessandra. Mas o que pode ser divertido? Para ela não teve graça nenhuma. Hoje, desempregada, conta que já enfrentou mais de uma vez o preconceito por ser mãe na hora de conseguir o emprego. Foi muito pesado para mim, eu me senti muito incapaz, sabe? De eu ir procurar um emprego e ninguém abrir a porta para mim, porque eu tenho um filho. Mas se eu for procurando emprego, realmente é para cuidar delas. Porque se eu não tivesse filhos, eu fosse sozinha, acho que eu não estaria tanto assim na precisão do que eu me encontro agora. Uma pesquisa revelou que mais da metade das mulheres que têm filhos já enfrentou situações de preconceito no ambiente profissional. Aquelas que estão iniciando no mercado de trabalho, sofrem mais, fica mais evidente, mas também aquelas que já estão, já são e estão como profissionais, né? Alocadas trabalhando em determinadas empresas, que em algum momento decidem, né? Por ter os filhos e acabam muitas vezes sendo mal vistas por essa decisão. 52% das mulheres afirmam já terem sofrido esse tipo de preconceito. Entre os homens, esse número é bem inferior. 15% deram as mesmas respostas. Já passou da hora das empresas reverem esse tipo de postura, como explica o especialista. Tem um estudo recente dizendo que aquelas que começaram a ser mães têm um rendimento até melhor. Porque como mãe, melhoraram suas habilidades, passaram a ser mais pacienciosas. Para a Alessandra, mãe e única provedora da casa, é hora de dar oportunidade para quem, pelos filhos, fará o melhor. Se dá uma chance para a gente, a gente vai desempenhar melhor na função, porque a gente sabe que não pode perder aquele emprego, porque realmente tem nossos filhos em casa que precisam comer, você entendeu? Então é isso daí, eu acho que não deveria ser assim dessa forma, né?